Música 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 O negro tem que irão Se botar! Se botar! Se botar! Assipou! Assipou! Unicona a mãe! Fabi! Unicona a mãe! Fabi! Unicona a mãe! Se botar! Se botar! Se botar! Andamães! Unicona a mãe! Unicona a mãe! Mulca, tira a mãe! Se botar! Aconte, contai! A Cipu, a Cipu, a Cipu, a Cipu, a Cipu, a Cipu. A Cipu, a Cipu, a Cipu, a Cipu. A Cipu, a Cipu, a Cipu, a Cipu, a Cipu. A Cipu, a Cipu, a Cipu, a Cipu, a Cipu, a Cipu. A Cipu, a Cipu. A Cipu, a Cipu, a Cipu, a Cipu. A Cipu, a Cipu. A Cipu, a Cipu, a Cipu. A Cipu, 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 a Cipu. Seca Maimana Kuchu Kamanyanis Kupaputa Asika Mugubunabesu Umbari Uendiro Yambaba Umbari Uendiro Yambaba Umbari Uendiro Yambaba Umbari Uendiro Yambaba Umbari Uendiro Yambaba